Bem-vindo ao Mineiro News, hoje vamos falar do Lula e do Bolsonaro que vão disputar o segundo turno para presidente. A eleição presidencial de 2022 terá um segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o presidente Jair Bolsonaro, PL, com votação marcada para o próximo dia 30 de outubro. Com 99,07% das urnas apuradas, Lula recebeu 56,5 milhões de votos, 48,21%, e Bolsonaro, 50,8 milhões de votos, 43,38%, enquanto a senadora Simone Tebet, MDB, teve 4,18% e o ex-ministro Ciro Gomes, PDT, 3,05%. Entre os três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo terá um segundo turno entre o ex-prefeito Fernando Haddad, PT, e o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro Tarcísio Gomes de Freitas, republicanos, resultado que encerrou quase três décadas de hegemonia do PSDB no estado. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, PL, surpreendeu ao vencer em primeiro turno, enquanto, em Minas Gerais, Romeu Zema, novo, fez valer os prognósticos e foi reeleito. As eleições no país trouxeram bons resultados ao bolsonarismo no Senado, que elegeu nomes como o vice-presidente Hamilton Mourão, republicano CRS, as ex-ministras Damares Alves, republicanos DF, e Tereza Cristina, PPMS, o ex-ministro Rogério Marinho, PLRN, o ex-senador Magno Malta, PLES, e os senadores eleitos nos três maiores colégios eleitorais do país, Marcos Pontes, PL, em São Paulo, Cleitinho, PSC, em Minas Gerais e Romário, PL, no Rio de Janeiro. Principal força de oposição, o PT teve três vitórias expressivas nos governos de estados do Nordeste, Fátima Bezerra foi reeleita no Rio Grande do Norte, Eumano Freitas venceu no Ceará e Rafael Fonteles saiu vitorioso no Piauí e aqui fica mais um vídeo do Mineiro News. Para mais notícias deixe seu like, e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.